Estamos cada vez mais perto da grande final no dia 13 de julho no Maracanã. Brasil venceu a Colômbia por 2 a 1 e foi classificado para a semifinal. Vamos agora ao Centro Aberto de Mídia, onde Thaísa Dias tem mais informações sobre a Copa das Copas. Boa noite, Thaísa. Olá, Aline. Boa noite. O jogo foi lá em Fortaleza, mas a comemoração é de todos os brasileiros. Aqui no Rio de Janeiro, milhares de pessoas estão lá embaixo, festejando na praia de Copacabana. E em quatro estádios do país, torcedores com deficiência visual podem acompanhar tudo o que está acontecendo lá no campo por meio de audiodescrição. O serviço é feito por voluntários em Brasília, Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Franceses e alemães se aglomeram ao redor do Maracanã no dia da disputa das quartas de final da Copa do Mundo. Enquanto isso, Marco se prepara em casa para ir ao jogo. Desde muito pequeno, o carioca sempre foi fã de futebol. Aos seis anos, o glaucoma congênito lhe tirou a visão, mas o amor pelo esporte persistiu. Eu sempre cresci acompanhando o futebol, então faz parte. Nunca imaginei que eu fosse a um jogo de Copa do Mundo, mas eu sempre acompanho todas as Copas. O futebol realmente é um dos assuntos preferidos. Enquanto bilhões de espectadores estão assistindo a Copa pela TV, Marcos vê o torneio de outra forma, com outros sentidos. Pelo tato, pela audição, pelo calor da torcida. Esta é a quinta partida que Marcos acompanha durante a Copa do Mundo. Isso foi possível por meio de um projeto da FIFA e de uma organização não governamental que faz a audiodescrição. A narração é transmitida por um sinal de rádio adaptada para pessoas com algum tipo de deficiência, como mostra Gabriel, um dos voluntários responsáveis por esse trabalho. A forma como a narração de rádio é feita hoje tem intervalos comerciais, muitas opiniões dos comentaristas. Muitas vezes o narrador aumenta a emoção para prender o espectador e a gente não. A gente tem um compromisso muito maior com o que está acontecendo no jogo. Então a gente não para para intervalo, a gente não dá a nossa opinião, a gente relata o que a gente vê. Para dar um exemplo, um gol do Brasil, seria o Davi Luiz pegou a bola na direita, Davi Luiz com a cabeleira vasta dele, abriu na direita com o Daniel Alves, fez o lançamento para o Neymar, que driblou, tocou para o Fred, matou no peito, abriu, passou do zagueiro, chutou, entrou. Gol do Brasil, do Fred. Para Marcos, a sensação de estar no estádio é única. Aquela emoção que você tem ali, de você estar presenciando, tanto para o bem quanto para o mal, é algo maravilhoso.